Salve galera, eu sou Fernando Barbosa, professor há mais de 20 anos de contrabaixo e co-fundador do portal Embaixo dos Dedos. Na aula de hoje você vai aprender como identificar o campo harmônico que você precisa trabalhar para improvisar com liberdade e segurança no contrabaixo. Assista até o final da aula para você aprender tudo como dominar os acordes do campo harmônico, quais são as notas que estão envolvidas ali no campo harmônico maior e como você identificar ele numa situação real. A verdade é que hoje temos acesso a tantas informações que é quase impossível de você não ter visto pela internet assuntos sobre campo harmônico e nos últimos dias recebi uma dúvida de um aluno onde ele fala que mesmo com acesso a tantas informações ele ainda se sente travado em identificar qual escala usar, qual campo harmônico usar, como criar solos e frases tirando uma sonoridade bacana no instrumento. Mas por que isso acontece mesmo nos dias de hoje? Porque a maioria dos baixistas ainda se sentem travados? A resposta é simples, para você evoluir a solução não é estudar mais ou ter mais conteúdo na cabeça, muito pelo contrário. Se você não filtra o que você vai estudar, a sensação é que você está travado na sua evolução, você sabe que está pegando mais e mais conteúdo para te ajudar, mas não sabe porque fica no mesmo lugar, sem consistência, demorando anos para evoluir e pensando em desistir. Eu quero que você por alguns minutos esqueça um pouco o que aprendeu sobre campo harmônico, você precisa fingir que está começando do zero de novo. Eu te peço isso para fazer a sua mente parar de criar possibilidades, por se eu te ensinar simplesmente os conceitos e como colocar na prática, você vai ficar imaginando, por exemplo, qual modo grego aplicar em determinado tipo de acorde, qual escala usar em uma situação ou em determinado campo harmônico. É claro que é muito importante saber tudo isso, mas como eu te disse, quanto mais conteúdo você pegar, mais difícil será para você evoluir. Então, o que você precisa fazer agora é focar 100% nessa aula, fechar todas as suas abas do seu navegador, desligar o Wi-Fi e se concentrar no que eu vou te ensinar agora, pois essa aula é o primeiro passo para abrir a sua mente e fazer você tocar contrabaixo sabendo identificar cada campo harmônico para improvisar com liberdade. Nos últimos dias eu fiquei muito preocupado por receber mensagens de baixistas que estão há 7, 15 até 20 anos tocando contrabaixo e se sentindo travado em alguns elementos muito importantes. Por isso eu me dediquei a estudar processos que ajudam qualquer baixista a evoluir todos os dias e descobri que a causa desse travamento de performance não é sua. A maioria dos baixistas estão pensando que a sua dedicação não é suficiente, que ele precisa treinar mais, que demora realmente vários e vários anos para que ele chegue em um nível que ele sempre quis e outras crenças que limitam. Tudo isso é um bloqueio que você tem dentro de você e que em mais de 20 anos como professor de contrabaixo eu descobri que existem dois tipos de baixista. O primeiro grupo são aqueles baixistas que estão a todo momento procurando mais conteúdo, estão assistindo mais vídeos legais de grandes artistas tocando, que estão comprando quase todos os cursos do mercado e que no final das contas estão com um anos de bagagem no mesmo lugar de alguns anos atrás, chegando a pensar que essa vida de tocar contrabaixo não é pra ele. Enquanto no segundo grupo os baixistas estão se dedicando pouco tempo por dia por causa dos compromissos da família, amigos etc, estão sendo requisitados, disputados para tocar em bandas, louvores e na noite. Estão evoluindo bem, passando segurança para os outros músicos e ainda se destacando no cenário local, ou seja, estão se transformando em verdadeiras autoridades quando o assunto é contrabaixo. E como você pode fazer parte do segundo grupo de baixistas, evoluir todos os dias e ainda se destacar por tocar com segurança e habilidade? Seguindo um método comprovado de resultados e o primeiro passo é você aplicar na sua rotina processos práticos para tocar com segurança, por isso hoje você vai aprender sobre campo harmônico maior e como identificar os acordes para você ter liberdade no seu improviso. Então vamos para a aula. Quando a gente pensa em campo harmônico, uma definição simples e fácil de você entender é que é uma sequência de acordes que tem em comum uma mesma escala. Por exemplo, o campo harmônico maior, ele vai ter... são acordes que são formados a partir da escala maior. Então nada melhor do que a gente pensar em dó, fica muito fácil. E para você conseguir dominar, eu gosto muito de pensar em cifra analítica. E aí eu quero fazer você pensar um pouquinho sobre isso, você vai ver que isso vai te ajudar a identificar o campo harmônico em outras tonalidades também. Então vamos lá. Para a gente entender como funciona o campo harmônico, eu tenho uma escala de dó maior, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E se eu pensar em tríades ou em tétrades, a partir de cada nota, isso vai me gerar um acorde diferente. Por exemplo, se eu pensar na tétrade a partir de dó, dó, mi, sol, si, dó, mi, sol, si. Essa primeira tétrade, começando a partir da tônica, eu tenho um acorde de dó com sétima maior. Se eu fizer o mesmo pensamento começando do segundo grau, que é o ré, ré, fá natural, lá e dó, a partir do segundo grau foi gerado um ré menor. Então o segundo grau é menor com sétima, ou seja, a sétima menor. Se eu começar a mesma coisa a partir do terceiro grau, eu vou ter mi, sol, si, ré. Também tive um acorde menor com sétima. O quarto grau fica fá, lá, dó, mi. Então eu tive aqui um acorde com sétima maior. Depois eu vou ter o quinto grau, o sol, sol, si, ré, fá. Ô Fer, mas por que esse acorde ficou com a sétima menor e não com a sétima maior? Porque fá sustenido não tem na escala de dó. Então o acorde que foi originado a partir de sol, sol, si, ré, fá natural. Tive um acorde dominante, o acorde com a sétima menor. Certo? Depois, quinto grau, ou sexto grau, perdão. Lá, dó, mi, sol. Então eu tive um lá menor com sétima. E por último o si. Si, ré, fá natural e lá. Então o fá natural aqui é quinta diminuta de si. Então aconteceu um acorde meio diminuto. E a gente poderia voltar aqui para o dó com sétima maior. Beleza. Quando a gente fala em cifra analítica, eu gosto muito de pensar em graus. Por exemplo, o um é dó, sétima mais. Dois menor sete. Três menor sete. O quarto grau com sétima maior. O quinto grau com sétima. Dominante, né? Sexto grau menor sete. Que também é o relativo menor, né? O sétimo grau meio diminuto. E volto para o um. Então quando a gente pensa em algumas possibilidades de harmonia, a gente já começa a identificar esses acordes. Eu sei que muitas pessoas me perguntam, Fer, como que fica para eu tirar a música de ouvido? Eu queria ter mais facilidade para ouvir harmonias. Às vezes tem um amigo meu que puxa uma música, sai cantando, e o cara só de ouvir, ele vai atrás. Porque a gente começa a treinar um pouco o nosso ouvido para identificar esses graus. Por exemplo, a música está tocando lá dó. Depois ela vai para o seis. Quem é o seis de dó? Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Aí ela vai para o quatro. Quem é o quatro de dó? Dó, ré, mi, fá. Depois vai para o dois. Vai para o cinco para preparar para voltar para o um de novo. Então repara que a gente pensa muito em grau. Facilita muito. Porque o um é maior. O seis menor. O quatro maior. O sétimo maior. Depois o dois menor sete. E o cinco dominante. Então, quando eu toco aqui algumas frases, passeando aqui até pelas tétrades, já soam frases, né? Porque eu estou tocando as notas do acorde e estão totalmente dentro do campo harmônico, porque são da escala de dó. E o mais legal, quando a gente pensa nisso, em possibilidades de harmonia, é que tudo isso está sendo regido pela escala de dó. Se eu quisesse fazer uma passagem usando a escala de dó para trocar para cada acorde, se eu estiver sempre usando a mesma ideia, por mais simples que seja, ela vai estar sempre dentro, porque todos esses acordes têm em comum essa escala, que é a escala de dó maior. Então, esse é o primeiro passo, identificar quais são os graus. Lembrando, o um com sétima maior, ou maior, se for tríade, o dois menor, com a sétima menor, terceiro menor com a sétima, também, o quarto grau com a sétima maior, maior com sétima maior, o quinto grau é maior, só que dominante, que é com a sétima menor, o sexto grau menor com a sétima, menor também, o sétimo, meio diminuto, que seria escrito também em algumas situações cifradas, menor sete com a quinta diminuída, menor sete bemol cinco, esse acorde, e, chego no dó de novo, que seria o um novamente. Então, o primeiro passo é pensar em grau, um seis, dois, cinco, e, quando a gente estuda a harmonia, a gente pensa muito nisso, né? Tá lá, um, seis, dois, e cinco, um, quatro, três, dois, um. Quando a gente pensa nesses graus, você vai treinando o seu ouvido também, para você identificar esses acordes nas músicas. Então, assim, se você tocar um pouco de violão, é importante você aplicar isso harmonicamente, você consegue identificar, ou, se não, você pode também aplicar essas harmonias no contrabaixo, apesar da sonoridade ser um pouco mais grave, mas dá para você fazer perfeitamente. Certo? Então, tudo isso tem em comum uma mesma escala. Pensando nisso, quando a gente analisa algumas harmonias, você pega uma coisa que, às vezes, não resolve, como eu vou identificar? O primeiro passo, quando você tem músicas com acordes dominantes, seria fácil você pensar pelo dominante, porque como o dominante, ele é o único acorde diferente aí, que é o único acorde que vai ter a sétima menor, se você identificou ele, ele provavelmente está pedindo para resolver na tônica. Isso seria um pensamento bem básico, a gente sabe que existem muitas outras possibilidades, eu posso também preparar para ir para o quarto grau, eu posso preparar para ir para vários graus, mas seria um ponto de partida. Como eu identificar uma tonalidade? O mais interessante para você identificar a tonalidade, é você tentar achar quais são a maioria dos acordes que estão girando naquele tipo de campo harmônico. Pô, está rolando o 6, pô, mas esse 6 pode ser o 3 do fulano, então rola todas essas dúvidas. Vamos pensar aqui em uma situação harmônica para que você possa se sentir no seu dia a dia e você também possa tentar experimentar nas harmonias que você já conhece aí. Então, por exemplo, uma harmonia pop, mas que ela deixa às vezes algumas pessoas confusas, por exemplo, se eu pegar aqui, Lá menor, depois eu tenho Mi menor vou para Sol e Ré menor Se eu girar isso É uma harmonia super simples, mas que às vezes ela deixa você confuso. Por quê? A princípio, parece que ela está em Sol, está tudo rolando, está tudo certo. Por quê? Lá menor? Pô, Lá menor é 2 de Sol, o 2 é menor. Mi menor é relativo menor de Sol. Está tudo dentro. Mas Ré menor? Puxa, Ré menor, quem que é o quinto grau de Sol? O quinto grau é Ré, então o Ré deveria ser maior com a sétima menor. Nesse caso rolou um Ré menor com a sétima. Pô, tem alguma coisa estranha aí, não está rolando. O que aconteceu aqui? Eu estou em Dó, a tonalidade é Dó, mas automaticamente a gente fica meio induzido a pensar em Sol, porque eu não resolvi em momento algum, e eu também não trabalhei tétrades, trabalhei tríades, pensei Lá menor, ou pode ser até tétrade Lá menor, Mi menor também tétrade, mas o Sol foi tríade. Então as harmonias pop tem muito dessas pegadinhas, que parece que você está em um campo harmônico, mas na verdade você está em outro. Então se você fosse improvisar numa harmonia como essa, você poderia pensar somente em Dó, estaria tudo funcionando lindamente. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal E também Destrinchar esse 1, 2 menor, 3 menor 4 maior, 5 maior com a 7 6 menor 7 E o 7 meio diminuto Tenta destrinchar isso para todas as tonalidades Escreve no papel Anota todas as possibilidades Porque isso vai deixar você com Mais carta Na manga Você vai ter muito mais possibilidades embaixo dos dedos Se você sabe em Dó Aí fica fácil 3 de Dó, Mi menor Quem é o 2? É Ré Agora se você está em Si bemol, por exemplo Si bemol é uma tonalidade que eu não costumo ver muito Mas se você parar para pensar Si bemol Depois Dó menor Ré menor Mi bemol, que seja o maior Depois Fá com o 7 Sol menor 7 Lá meio diminuto E Si bemol, que seja o maior Então é muito importante você pensar em todas as tonalidades Tenta experimentar o máximo de possibilidades Para que você consiga dominar isso a fundo E que isso não seja um impedimento para você Porque aí você vai conseguir identificar com muito mais liberdade Porque você vai ter o leque de todos os campos harmônicos na sua mesa Para você conseguir escolher cada peça ali E conseguir identificar de onde cada um vem Então é um processo É claro que quanto mais conhecimento você tem Mais vai ficando legal Mais vai ficando interessante Quanto mais a gente vai se aprofundando Nesse assunto sobre harmonia Mais vai ficando legal E aí quando você consegue pensar nas possibilidades de modos gregos Porque o acorde tal gerou um modo para um tipo de acorde Um 7 ao maior Pô, o lídio rola legal E aí a gente começa a experimentar Em cada situação Cada modo grego E aí fica muito mais colorido E com muito mais sabor o seu improviso E aí com as suas ideias começam a fluir muito mais legal E também com muito mais consistência e mais consciência Beleza? Eu realmente espero que você tenha gostado dessa aula Esses processos são apenas uma pequena parte do universo gigante que é o contrabaixo Muitos baixistas me perguntam como aprender contrabaixo de forma mais rápida E segura em um mundo de conteúdos que é o universo do contrabaixo e a música Eu sempre digo que é preciso seguir um método que te permite aprender o que funciona de verdade De um jeito simples e sem enrolação E pensando nisso eu criei o programa de formação embaixo dos dedos Felizmente ajudamos baixistas todos os dias a evoluir com segurança e velocidade Sem pular etapas e ainda dominando todo o braço do contrabaixo Hoje existem dois modelos de ensino de contrabaixo Em um você pode aprender com mais de 100 aulas a tocar contrabaixo E no outro que é o jeito exclusivo do embaixo dos dedos Se tornar um baixista seguro Ser formado por um baixista profissional E ainda ser acompanhado durante toda a sua jornada de evolução No programa de formação embaixo dos dedos Você irá aprender um módulo totalmente focado em escala pentatônica As aplicações tanto focando nos grooves Como também na criação dos seus solos Os arpejos na prática Que seriam a mesma forma que a gente detalhou a pentatônica A gente vai saber discorrer sobre os arpejos pelo braço todo E também dominar os arpejos Uma aplicação mais avançada Que é jogar todos esses conteúdos num mix E conseguir aplicar de verdade todos esses conteúdos Um módulo focado para você dominar as tonalidades E você saber tocar em qualquer tom Além de uma aula mais teórica Você também vai ter a oportunidade de desenvolver isso na prática E aquele conteúdo mais teórico, mais carregado Não se tornar algo que você descarta na sua vida Mas você consegue pôr em prática A mesma forma trabalhamos os intervalos na prática Porque a gente vai entender a essência dos intervalos Para que eles servem, onde eles estão encaixados na música E você vai conseguir colocar tudo isso em prática Não vai ser um conteúdo descartado E você vai conseguir dominar esse conteúdo E você vai conseguir criar ideias sobre os acordes E sobre as escalas Porque você domina os intervalos Você vai aprender também um módulo Que é a arte da improvisação Onde a gente aprende a dominar esses elementos E colocá-los em prática Seja você improvisando na criação de um groove Tendo mais liberdade num groove Ou seja também para a criação de solos Que é muito importante Temos também um módulo de escala maior Em sete regiões Onde você vai dominar a escala pelo braço todo Além de sabê-la em todos os tons Um outro módulo focado em campo harmônico Você vai dominar os quatro campos harmônicos Maior, menor, menor harmônico e menor melódico E por último Um módulo totalmente focado em modos gregos Onde você vai dominar todos os modos Tanto do campo harmônico maior Menor natural Menor harmônico E também do menor melódico Para você ter acesso a todas essas aulas E ainda ter 12 meses de acompanhamento comigo Em um grupo seleto de baixistas O seu investimento poderá ser escolhido em três planos O primeiro é o Baixista Guri O plano mais básico para quem quer aprender contrabaixo Esse plano é indicado para iniciantes Que estão começando do zero E querem apenas uma base Nesse plano Você terá acesso a três módulos Com dez aulas E todos os PDFs e materiais de apoio O plano Baixista Guri Custa 12 vezes de R$19,70 Ou no boleto por R$197,00 O segundo plano Que você poderá fazer parte E se tornar um Baixista seguro E evoluir todos os dias É o plano Baixista Pro Onde você terá acesso a cinco módulos Com 15 aulas E ainda mais 12 aulas ao vivo Nesse plano você tem acompanhamento de seis meses comigo No grupo de alunos E como bônus você leva um módulo extra Com mais cinco aulas sobre confiança Técnicas Percepção musical E partituras Seu investimento nesse plano É de apenas 12 parcelas De R$49,90 Ou no boleto Por R$499,00 O terceiro E o último plano É o mais indicado Para você que deseja Se tornar um Baixista completo Esse é o plano Que mais recebe alunos Até porque É o que forma de verdade Baixistas especialistas E se você quer fazer parte Do plano Baixista Expert Você irá aprender com nove módulos Mais de 78 aulas gravadas E ao vivo E ainda terá 12 meses de acompanhamento Para destravar sua habilidade E evoluir de maneira muito mais rápida Simples e objetiva Para fazer parte do melhor plano Do programa de formação Embaixo dos dedos Seu investimento não irá passar De R$3,30 por dia O mesmo valor que você gasta Para comprar um lanche no fim de tarde Entre para o plano Baixista Expert Por 12 parcelas De R$99,70 Ou à vista no boleto Por R$997 Eu tenho um aviso importante para você O módulo extra Com 5 aulas Onde você irá aprender Ter mais confiança E segurança Habilidade E percepção musical Ficará disponível apenas Para os 10 primeiros alunos Que entrarem na segunda turma de julho Depois disso Você irá perder o módulo E os debates na plataforma online Sobre cada assunto abordado nas aulas Se eu fosse você Eu corria e garantia a minha vaga Agora que você tem na sua mão O próximo passo Deve estar com algumas dúvidas Por isso eu te convido Para acessar o nosso chat E falar com alguma pessoa da nossa equipe Eles podem te ajudar E antes que eu esqueça Você também ganhará 30 dias de garantia Então Se por acaso você não gostar do que recebeu É só me mandar um e-mail Que eu devolvo 100% do seu dinheiro Risco zero E dor de cabeça zero Ou você aprende o contrabaixo de verdade Ou eu te devolvo cada centavo Agora a bola está com você Escolha um dos planos que apresentei No programa de formação Embaixo dos dedos E aprender como evoluir todos os dias Num baixista profissional Essa é a sua grande oportunidade De ser acompanhado por quem já chegou lá Um forte abraço E vamos quebrar tudo E vamos quebrar tudo